Que tá nelho, que tá no fogo, que tá nelho E não importa o que eu digo, sempre estarei a te apoiar No sentimento doido, me impedindo o me repart O nosso movimento é sua história, e nunca se apagará Deixa o que quer eu te sei de novo Vem com a louça, a louça do amor Viva a lei, ó 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 E não importa o que eu te dou Sempre estaria a te apoiar O sentimento torrido E vem de campo e grega E não importa o que eu te dou E nunca se apagará E não importa o que eu te dou E nunca se apagará E não importa o que eu te dou E não importa o que eu te dou Sempre estaria a te apoiar O sentimento torrido E vem de campo e grega E nosso novo tempo E não importa o que eu te dou 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 O que é isso? Vitaneiro, Vitaneiro em corno Vitaneiro, Vitaneiro em corno Vitaneiro, Vitaneiro em corno Não importa o que é isso? Sempre está chegando a te apoiar O sentimento é o nosso amigo O impendimento é o impendimento O que é isso? Vitaneiro em corno O que é isso? Vitaneiro em corno Vitaneiro em corno Música